Canal Adoradores Agora Eu vejo tanta dor e sofrimento Que os seus olhos choram Seus amigos te deixaram Já não te visitam mais Todas as portas se fecharam Acabou a sua paz Madrugada Pela madrugada fora Você acorda chorando Solidão te apavora Coração está sangrando Mas Deus conhece Sabe por que choras Ele está te provando Pra depois te dar vitória Vitória certa É só você confiar Aguente mais um pouco Deus não vai te abandonar Ele até chora contigo Ele é seu melhor amigo E pra sempre vai te amar Vitória certa É só você confiar Aguente mais um pouco Deus não vai te abandonar Ele até chora contigo Ele é seu melhor amigo Ele é seu melhor amigo E pra sempre vai te amar Não vai ser preciso me dizer O que está sentindo agora Eu vejo tanta dor e sofrimento Que os seus olhos choram Seus amigos te deixaram Já não te visitam mais Todas as portas se fecharam Acabou a sua paz Madrugada Pela madrugada Você acorda chorando Solidão te apavora Coração está sangrando Mas Deus conhece Sabe por que choras Ele está te provando Para depois de dar vitória Vitória certa Vitória certa É só você confiar Aguente mais um pouco Deus não vai te abandonar Ele até chora contigo Ele é seu melhor amigo E pra sempre vai te amar Vitória certa É só você confiar É só você confiar Aguente mais um pouco Deus não vai te abandonar Ele até chora contigo Ele é seu melhor amigo E pra sempre vai te amar Ah, 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 ah Há momentos em nossas vidas Que pensamos até em desistir Desistir dos nossos sonhos Dos nossos projetos E não prosseguir E é nesses momentos Mais difíceis de nossas vidas Que chega a tristeza E com ela a solidão Pra nos fazer chorar Mas é nesta hora Que eu me lembro Do salmista Davi que disse O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem Ao amanhecer Quando acordei de manhã Falei com o homem da cruz Contei todos os problemas Mas mesmo Para o Senhor Jesus Para o Senhor Jesus Falei que é tão difícil Seguir na caminhada Mas ele disse Mas ele disse Estou contigo Nesta jornada Nesta jornada Com palavras Jesus me confortou E em seus braços O mestre me amparou O mestre me amparou O choro por uma noite O choro por uma noite Mas a alegria vem Ao amanhecer Chorei demais E Jesus me fez entender E o choro por uma noite E o choro por uma noite Mas a alegria vem Ao amanhecer E o choro por uma noite Com palavras Com palavras Jesus me confortou Jesus me confortou E em seus braços O mestre me amparou Foi aí Foi aí Foi aí Que eu chorei Chorei Na presença do Deus Chorei demais E Jesus me fez entender E o choro por uma noite Mas a alegria vem Mas a alegria vem Ao amanhecer Ao amanhecer O poder Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Já faziam doze anos E ela estava Na mesma situação Ela era conhecida Ela era conhecida Já não Já não bastava Já não bastava Ser por todos Rejeitada Envolvida Em tristeza E solidão Os seus sonhos Os seus sonhos Já haviam ido embora Como chuva De verão Porém um dia Até o sol Nasceu mais claro E reluzente Alguém falou De uma pessoa Diferente O seu nome Era Jesus de Nazaré Na mesma hora Ela disse Esse Jesus Vou procurar Na primeira chance Nele vou tocar E curada desse mal Com fé Eu vou ficar Vem pra perto De Jesus Que o milagre Acontece Vem pra perto De Jesus Todo mal Desaparece Porque Perto de Jesus Toda treva Vira a luz E a alegria Permanece Vem pra perto De Jesus Ele é o Deus Do livramento Vem pra perto De Jesus Vem agora Enquanto é tempo Como ele Ninguém é Basta só usar a fé Vem pra perto De Jesus Porém um dia Até o sol Nosceu mais claro E relucente Alguém falou De uma pessoa Diferente O seu nome Era Jesus De Nazaré Na mesma hora Ela disse Esse Jesus Vou procurar Na primeira chance Nele vou tocar E curada E curada desse mal Com fé Eu vou ficar Vem pra perto Vem pra perto De Jesus Que o milagre Acontece Vem pra perto De Jesus Todo mal Desaparece Porque Perto de Jesus Toda treva Vira a luz E a alegria E a alegria E a alegria Permanece Vem pra perto De Jesus Ele é o Deus Do livramento Vem pra perto De Jesus Vem agora Enquanto é tempo Como Ele Ninguém é Basta só usar a fé Vem pra perto De Jesus Como Ele Ninguém é Basta só usar a fé Vem pra perto De Jesus Tem oba-oba Tem reteté Mas não conhece A Jesus de Nazaré Pois cai fogo Mostra sinais A Bíblia diz Que o inimigo também faz Tem oba-oba Tem reteté Mas não conhece A Jesus de Nazaré Faz pra ir fogo Mostra sinais A Bíblia diz Que o inimigo também faz Tem muita gente Que está dentro Da igreja Mas Ele não tem certeza Se é salvo Se não é A sua Bíblia Está sempre empoeirada Nunca é examinada Pra saber quem Jesus é Ele conhece Deus o superficial E acha espiritual Porque faz o reteté Tá precisando Tá precisando buscar O conhecimento Pra conhecer Jesus Cristo O autor da nossa fé Tem oba-oba Tem reteté Mas não conhece A Jesus de Nazaré Faz pra ir fogo Mostra sinais A Bíblia diz Que o inimigo também faz Tem oba-oba Tem reteté Mas não conhece A Jesus de Nazaré Faz pra ir fogo Faz pra ir fogo Mostra sinais A Bíblia diz Que o inimigo também faz Que o inimigo também faz Que o preço é Que o preço é o sangue Lá da cruz O amor Tudo não conhece Que o inimigo também faz A Bíblia diz Que o inimigo também faz Que o inimigo também faz Ele tem belas Mas não conhece Que a Deus não conhece E da nota se ama e o mal se desvaz Deus, eu não tenho mais forças nenhum pra prosseguir Deus, parece que o mundo inteiro caiu sobre mim Deus, eu vejo as portas fechando, nada posso fazer Eu preciso gente de ti, tenhas compaixão de mim E venha me socorrer Preciso gente de ti, tenhas compaixão de mim Sem ti, ó Senhor, nessa estrada eu vou perecer Ajuda-me, ó Senhor, encontrar a saída Contigo eu tenho certeza, eu irei vencer Deus, eu vejo as portas fechando, nada posso fazer Eu preciso gente de ti, tenhas compaixão de mim E venha me socorrer Preciso gente de ti, tenhas compaixão de mim Contigo eu tenho certeza, eu irei vencer Preciso gente de ti, tenhas compaixão de mim Contigo eu tenho certeza, eu irei vencer Contigo eu tenho certeza, eu irei vencer Contigo eu tenho certeza, eu irei vencer Querido irmão Estou sentindo que você já está cansado Perdeu as forças Perdeu as forças e estar desanimado Perdiu ajuda e ninguém te ajudou Já procurou Já procurou seus amigos conhecidos Ignorar e não quiseram te ouvir As aflições As aflições em sua vida tomou conta E já pensou em sua vida por um fim Mas hoje eu tenho uma palavra pra você Mas hoje eu tenho uma palavra pra você Não desanime, Jesus vai te ajudar Foi ele quem nos colocou frente a frente Enxugue o pranto, não precisa mais chorar O Deus que me mandou aqui sabe de tudo Ele conhece a sua vida, meu irmão É hoje que ele vai por fim na sua prova Se aceitá-lo hoje em seu coração Deus vai mudar seu rumo Vai mudar a sua história Vai mudar eu sei que vai Esta vida de tristeza Dê adeus pra nunca mais Porque hoje a vitória Deus entrega pra você Aqueles teus amigos Que não ajudaram você Logo vão te perguntar O que foi que aconteceu Aí você vai falar Quem mudou a minha história Foi Jesus o Jeová Mas hoje eu tenho uma palavra pra você Não desanime Não desanime, Jesus vai te ajudar Foi ele quem nos colocou frente a frente Enxugue o pranto, não precisa mais chorar O Deus que me mandou aqui sabe de tudo Ele conhece a sua vida, meu irmão É hoje que ele vai por fim na sua prova Se aceitá-lo hoje em seu coração Deus vai mudar seu rumo Vai mudar a sua história Vai mudar eu sei que vai Esta vida de tristeza Dê adeus pra nunca mais Porque hoje a vitória Deus entrega pra você Aqueles teus amigos Que não ajudaram você Logo vão te perguntar O que foi que aconteceu Aí você vai falar Quem mudou a minha história Foi Jesus o Jeová Foi Jesus o Jeová Existe um povo que em breve vai sumir da terra Vai desaparecer do mundo Pra não mais voltar Este povo vai deixar saudade Um vazio em todo lugar Muita gente então desesperada Vai os procurar Mas infelizmente a notícia não irá ser boa Pois alguém que estava desviado Assim vai falar Foi a volta do Filho de Deus Neste mundo eles não mais estão Porque já estão com Jesus Cristo Além do infinito em Sião Ali nunca mais haverá Ali nunca mais haverá Choro nem dor Porque suas lágrimas Deus enxugou E uma coroa de glória Os entregou Um lindo coral Santo, Santo Irão cantar Olhando o Maestro Que lindo será Mas a notícia é Esse povo nunca mais vai voltar Mas infelizmente a notícia não irá ser boa Pois alguém que estava desviado assim vai falar Foi a volta do Filho de Deus, neste mundo Ele não faz gestão Porque já estão com Jesus Cristo, além do infinito encião Ali nunca mais haverá choro nem dor Porque suas lágrimas Deus enxugou E uma coroa de glória os entregou No lindo coral, santo, santo irão cantar Olhando o maestro que lindo será Mas a notícia é Esse povo nunca mais vai voltar Esse povo nunca mais vai voltar Música Música Fale o que quiser falar Pense o que quiser pensar Eu não desisto Atire quantas pedras for Quem me sustenta é o Senhor E por Ele eu vivo Deus te permitiu chegar Hoje aqui neste lugar Mesmo em meio a tantas lutas Mas pra sobreviver usei a fé Firmada em Cristo alcancei de pé Muitos planos que só Deus conhece E até hoje tentam me parar Não são calúnias que me faz chorar Mas Ele não esquece E hoje estou aqui E eu bem sei que valeu a pena Tudo que passei E o quanto chorei Mas valeu a pena Deus me deu a graça E por sua graça Aqui estou Canto exalto a Ele E em nome Dele Sou vencedor Música Meu fim permitiu chegar Hoje aqui neste lugar Mesmo em meio a tantas lutas Mas pra sobreviver usei a fé Firmada em Cristo alcancei de pé Muitos planos que só Deus conhece Música E até hoje tentam me parar Não são calúnias que me faz chorar Mas Ele não esquece E hoje estou aqui E eu bem sei que valeu a pena Tudo que passei E o quanto chorei Mas valeu a pena Deus me deu a graça E por sua graça Aqui estou Canto exalto a Ele E em nome Dele Sou vencedor E hoje estou aqui E eu bem sei que valeu a pena Tudo que passei E o quanto chorei Mas valeu a pena Deus me deu a graça E por sua graça Aqui estou Canto exalto a Ele E em nome Dele Sou vencedor Canto exalto a Ele E em nome Dele Sou vencedor Canto exalto a Ele E em nome Dele E em nome Dele Estou arrependido Estou de volta Outra vez venho bater Em sua porta Pra te pedir perdão Pra te pedir perdão No mundo eu sofri Quebrei a cara Passei fome Passei frio Longe de casa Preciso Preciso do seu amor Do seu amor Meu pai Hoje voltei Não suportei A solidão Meu pai Eu não mereço Mas eu quero Seu perdão Estou de volta Meu pai Papai Estou de volta Música Música No mundo eu sofri, quebrei a cara Passei fome, passei frio, longe de casa Preciso do seu amor Do seu amor Meu pai Hoje voltei e não suportei a solidão Meu pai Eu não mereço, mas eu quero o seu perdão Estou de volta Meu pai Papai, estou de volta Meu pai Hoje voltei e não suportei a solidão Meu pai Eu não mereço, mas eu quero o seu perdão Estou de volta Meu pai Papai, estou de volta Papai, estou de volta Papai, estou de volta Você chegou aqui bem triste Pensando que não existe pra você solução Com sua vida enrolada Toda bagunçada Sem explicação Você já tentou de tudo Até fez promessas pra São Sebastião Já falou com todos os santos Mas nenhum deles me deu atenção Já falou com todos os santos Mas nenhum deles me deu atenção Mas hoje eu quero te falar Mas hoje eu quero te falar De um santo poderoso Que pode te ouvir E a sua vida enrolada Toda bagunçada Ele muda hoje aqui Esse santo que eu falo Por onde ele passa Faz milagre a luz O seu nome é poderoso O seu nome é lindo O seu nome é Jesus O seu nome é poderoso O seu nome é lindo O seu nome é Jesus Vai glória a Deus Olhando para cima Batendo palmas Vamos adorar Hoje ele veio aqui Ele está aqui Só pra te abençoar Se você crer na glória E aleluia Só ele é santo Pode acreditar Hoje ele veio aqui Ele está aqui Só pra te abençoar Mas hoje eu quero te falar De um santo poderoso Que pode te ouvir E a sua vida enrolada Toda bagunçada Ele muda hoje aqui Esse santo que eu falo Por onde ele passa Faz milagre a luz O seu nome é poderoso O seu nome é lindo O seu nome é lindo O seu nome é Jesus O seu nome é poderoso O seu nome é lindo O seu nome é Jesus Trai glória a Deus Olhando para cima Batendo palmas Vamos adorar Hoje ele veio aqui Ele está aqui Só pra te abençoar Se você crer na glória Se você crer na glória E aleluia Só ele é santo Pode acreditar Hoje ele veio aqui Ele está aqui Só pra te abençoar Vai glória a Deus Olhando para cima Batendo palmas Vamos adorar Hoje ele veio aqui Ele está aqui Só pra te abençoar Se você crer na glória E aleluia Só ele é santo Pode acreditar Hoje ele veio aqui Ele está aqui Só pra te abençoar Hoje ele veio aqui Ele está aqui Só pra te abençoar Espírito Santo Leve a Deus o meu clamor Meu melhor amigo e consolador Sem tua presença, não sei definir quem sou Como folha seca ao vento, leva pra onde quer Como ossos eu me sinto, espalhados pelo chão E nem mesmo o profeta viu a saída Espalhados pelo vale, totalmente sem vida Até o vale, em sua sequidão a terra cede Mas foi até a voz de Deus pra dar Se aproxima desse vale e profetiza E um grande revolício aconteceu Seu Mofer trouxe um milagre a sua vida Vem Espírito Santo a soprar Seu Mofer em mim é tudo o que eu preciso Vem Espírito Santo em mim morar O meu corpo é sua casa, seu abrigo Mas foi até a voz de Deus pra dar Se aproxima desse vale e profetiza E um grande revolício aconteceu Seu Mofer trouxe um milagre a sua vida Vem Espírito Santo a soprar Seu Mofer em mim é tudo o que eu preciso Vem Espírito Santo em mim morar Vem Espírito Santo em mim morar O meu corpo é sua casa, seu abrigo Vem Espírito Santo a soprar Seu Mofer em mim é tudo o que eu preciso Vem Espírito Santo em mim morar O meu corpo é sua casa, seu abrigo Vem Espírito Santo em mim morar Vem Espírito Santo em mim morar O que foi que aconteceu contigo Por que tu choras tanto assim Será que você se esqueceu Das promessas que um dia eu te fiz Quando eu aqui na terra caminhei Uma cruz pesada suportei Nela estava a tua dor, teu sofrimento Por causa de você não a deixei E hoje eu estou decidido E vou por um fim na sua mão Eu hoje vou chamar você por nome Fazer de ti um vencedor Eu hoje vou chamar você por nome Fazer de ti um vencedor Eu sou Jesus Que abro as portas pra você Vou por um fim da sua dor Do seu sofrer Tudo isso faço porque eu te amo Eu sou Jesus E quero o seu louvor Tua coração Eu hoje entro dentro do seu coração É só me dizer Jesus te amo O que foi que aconteceu contigo O que foi que aconteceu contigo Será que você se esqueceu Das promessas que um dia eu te fiz Quando eu aqui na terra caminhei Uma cruz pesada suportei Nela estava a tua dor, teu sofrimento E por causa de você não a deixei E hoje eu estou decidido E vou por um fim na sua dor Eu hoje vou chamar você por nome Fazer de ti um vencedor Eu hoje vou chamar você por nome Fazer de ti um vencedor Eu sou Jesus Eu sou Jesus Que abro as portas pra você Vou por um fim da tua dor Do seu sofrer Tudo isso faço porque eu te amo Eu sou Jesus E quero o teu louvor E quero o teu louvor Tua coração Eu hoje entro dentro do seu coração É só me dizer Jesus te amo Eu sou Jesus E abro as portas pra você Vou por um fim da tua dor Do seu sofrer Tudo isso faço porque eu te amo Eu sou Jesus E quero o teu louvor Tua coração Eu hoje entro dentro do seu coração É só me dizer Jesus te amo Eu hoje entro dentro do seu coração Eu hoje entro dentro do seu coração Eu preciso encontrar o caminho da felicidade Já ouvi muitos crentes dizer Que Jesus é o caminho, é a vida e a verdade Eles pregam de um jeito bonito Que às vezes me fazem chorar E as lágrimas molham meu rosto Quando ouço esses crentes andar Eles pregam e dizem assim Que Jesus é tudo pra mim Não existe nada nesse mundo Que compara o amor grande assim Hoje vou com a minha decisão Com sorriso vou visar alegremente Minha vida vou entregar a Jesus E a partir de hoje eu sou crente E agora eu quero convidar para cantar comigo nesta canção O meu amigo Juliano César É com você Deixa com nós Gilson Paz Tamo juntos adorando a Deus Meu amigo Meu amigo Pra mim também Chegou a hora Pois eu sinto a presença de Deus Tão perto de mim Aqui nesta hora Eles pregam de um jeito bonito Que às vezes me fazem chorar E as lágrimas molham meu rosto Quando ouço esses crentes cantar Eles pregam e dizem assim Que Jesus é tudo pra mim Não existe nada nesse mundo Que compare um amor grande assim Hoje vou tomar a decisão Com sorriso vou dizer alegremente Minha vida vou entregar a Jesus E a partir de hoje eu sou crente Eles pregam e dizem assim Que Jesus é tudo pra mim Não existe nada nesse mundo Que compare um amor grande assim Hoje vou tomar a decisão Com sorriso vou dizer alegremente Minha vida vou entregar a Jesus E a partir de hoje eu sou crente Pra que Gilson Paz? Pra morar no céu E a partir de hoje eu sou crente E a partir de hoje eu sou crente Nas ruas de Jerusalém Estava ele Estava ele Suportando Uma cruz A caminhar Mal compreendido Maltratado Rejeitado Rejeitado E as chicotadas Sua pele Fez sangrar Ainda ouço O som triste Do martelo Que as tuas mãos E os teus pés Pegaram lá E o teu sangue Foi vertendo Lentamente Lentamente Na intenção De todos nós Ele salvar Infelizmente Lentamente Nesse mundo Tem pessoas Que o rejeitam E não querem aceitar Nas asas da ilusão Do mundo Muitos voam Ficam cegos E não querem Enxergar Mas tá chegando E a hora É chegada No julgamento Todo joelho Vai ter que dobrar E os remidos Que estão Salvos em Cristo Em um coral Lá na glória Vão cantar Mais perto Quero estar Meu bem De ti Ainda Que esteja A dor Eu Teuar O O O O O O O O O Amém Mas tá chegando e a hora é chegada No julgamento todo joelho vai ter que dobrar E os remidos que estão salvos em Cristo Em um coral lá na glória vão cantar Mais perto que ele está Meu Deus de Ti Ainda que esteja a dor Venho a Ti Mais perto que eu quero estar E eu venho de Ti Ainda que esteja a dor Que me une a Ti Ainda que esteja a dor